O principal produto da Efeito Mariposa é o selante Café Latex, foi o grande sucesso da marca. Tem vários produtos, tem torquímetro, tem o shelter que protege o quadro, a fita caronha para você colar tubular, enfim, tem uma linha bem vasta. E o Café Latex sempre foi uma grande referência. Agora a Efeito está lançando uma nova linha de selante, um selante com alguns diferenciais que é único, não existe no mercado igual a ele. É o Vegetalex. Por que Vegetalex? Porque ele é 100% feito à base de plantas. No caso aqui, ele é um selante, ele é mais denso do que o tradicional Café Latex. Ele é feito com... Dentro dos ingredientes, a gente tem aqui goma de xantana e caroço de azeitona. Esse escurinho aqui é o pozinho do caroço da azeitona. Aqui no caso tem também um pozinho, que a gente pode chamar de pozinho, que é um silicato, que é o que faz a ação da vedação. Aqui ele utiliza o pó com o caroço de azeitona. O Café Latex é 100% biodegradável. Ele é um selante que, se for despejado na natureza, obviamente ninguém vai jogar, mas se acontecer, ele não causa danos ao meio ambiente. E também não causa danos, assim como o Café Latex, ele não tem amônia, não causa danos ao pneu, nem ao aro, e nem ao usuário. É bastante indicado para bikes elétricas, ele é compatível com o CO2, ele tem uma ação mais prolongada. A ação dele, você quer um selante racing, você vai usar o Café Latex. Se você quiser um uso de maior duração, de longa duração, você usa o Vegetalex. O Vegetalex, ele é compatível, falei anteriormente, com o CO2, um selante de baixo peso. Apenas você vai usar um pouco mais, geralmente em torno de 10%, 20%, dependendo da situação, a mais do que o Café Latex. Se ir lá no iCafé Latex, que é um aplicativo que você usa para determinar a quantidade de selante, se lá manda você colocar 80, 100 ml, você coloca um pouquinho a mais do Vegetalex. O Vegetalex, quando é aplicado no pneu, ele não fica líquido, ele fica um gel. Esse gel, na primeira vez que você vai rodar com a bike, ele forma essa camada desse gel. Esse gel é que é essa ação da vedação. O grande diferencial, obviamente, ele é 100% biodegradável e a durabilidade do selante dentro do pneu. Acompanhe agora, nos próximos vídeos, como é que é o trabalho desse selante. A gente vai mostrar aplicando e o trabalho dele na vedação, tá? Após preparar a roda com a fita e a válvula e tudo mais, você, primeiro passo, você tem que ajeitar bem o selante, para que as partículas fiquem bem misturadas no líquido. Aí você identifica qual é a quantidade de selante que você vai precisar. E aplica. Agora a gente vai fazer o teste do pneu. Inicialmente, acontece uma formação de bolha, isso é normal, até o selante agir por completo. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Esses produtos estão disponíveis nas melhores lojas do Brasil. Se não tiver, peça para o lojista entrar em contato com a gente. Por favor, mandem mensagens. O trivial, deixe o seu like, dislike. A gente está aqui para ouvir vocês. Entre em contato, você é lojista, tem contato através dos nossos canais, as redes sociais e com certeza a gente vai te atender. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.